Presta atenção nisso, testemunhas disseram que um buraco na rua pode ter causado esse acidente, bora ver. O jovem de 27 anos seguia na avenida Tancredo Neves quando teria perdido o controle da morte colidido contra um poste. Uma unidade do SAMU chegou a ser acionada, mas ao chegar no local a vítima já estava sem vida. Os moradores da região disseram que um buraco que está na via há mais de 90 dias pode ter provocado o acidente. Meu esposo estava aqui trabalhando, aí quando ele viu, olhou para trás foi a pancada, aí ele escutou o barulho e foi. Primeiro foi a pancada do buraco, aí depois ele, eu acho que o rapaz perdeu o controle, né, e bateu no poste. O senhor já viu muitos acidentes desse tipo? Muitos, muitos, muitos. Teve uma vez que o rapaz passou aí, aí bateu no buraco e fez assim, conseguiu, né. Se desviar, mas esse daí não conseguiu, não. Segundo o pessoal da moto, quando eles chegaram, tinha uma pessoa que colocou aquele apoio ali, ele estava gaspeando. O tempo já nas últimas, né, já entrando em óbito mesmo. Mas um trauma bem importante aí. Provavelmente fratura até de base de crânio também. Ela está com sinal de guaxim também, mas óbito logo, infelizmente. De acordo com as testemunhas, a vítima estava voltando de um supermercado no Bessa, onde trabalhava. O local foi isolado até a remoção do corpo. Triste demais, né, um trabalhador que perdeu a vida e que isso pode ter sido provocado por um buraco. Daí, gente, a importância, quando a gente, aqui no Tambaú, da gente, a gente vai e denuncia a situação das ruas. Porque a Avenida Tancredo Neves é uma importante via aqui da cidade, ou seja, passa um grande número de carros aí por essa avenida, motos. E às vezes, para o motociclista, um buraquinho que é pequeno, que parece insignificante, pode sim provocar um acidente. Inclusive, eu estava dando uma olhada aqui no Portal T5, tem uma notícia de Campina Grande, dizendo que uma mulher vai receber 13 mil de indenização lá da Prefeitura de Campina Grande, também vai ficar recebendo pensão, porque ela caiu num buraco. Ela caiu num buraco, teve sequelas por conta disso, passou três meses hospitalizada e longe do trabalho. Agora vai ter que conviver com as sequelas para o resto da vida. E é justíssimo que realmente essa mulher receba essa indenização e essa pensão, para que as autoridades tenham responsabilidade com esse tipo de coisa que acontece na cidade. Esse rapaz perdeu a vida, tá? E a matéria que está lá no Portal T5, onde você pode pegar essa informação que eu falei. Inclusive, essa mulher ficou com uma limitação no ombro esquerdo e 50% de incapacidade para o trabalho que ela executava antes de cair nesse buraco. Um buraco que estava numa praça, num calçadão lá em Campina Grande. E aí essa mulher se acidentou e vai receber uma indenização que eu considero justíssima. E aí esse acidente de agora que a gente mostrou na Avenida Tancredo Neves pode ter tirado uma vida, né? Um buraco. E um agricultor morreu num acidente envolvendo uma mão. E aí